Vamos recebê-lo aplaudindo com muita alegria Salve amada igreja com a pátria do Senhor Jesus, amém? Amém! Bom, rapidamente eu vi para o Pai José o que É... No livro de Mateus que Havia dez virgens Sendo cinco loucas e sendo cinco prudentes As dez virgens agora vai dormir As dez virgens vão descansar E quando elas vão dormir Elas vão acordar Porque o amigo do noivo Ele vai gritar a toda a cidade Dizendo O noivo vem aí E aquelas dez virgens vão acordar E aquelas cinco loucas Não reservaram azeite para que Colocassem na sua água E saíssem ao encontro do noivo Ei, o que eu quero te dizer nessa noite É que não pode faltar tudo na sua vida Pode faltar carro Pode faltar casa Pode faltar dinheiro Mas o que não pode faltar na sua vida É o azeite Então eu quero te dizer uma coisa Ei, abre a tua lamparina Abre a sabotija Porque o azeite Ele vai vir do céu O principal vai cair do céu E a Bíblia vai dizendo A Bíblia vai nos relatando Que aquelas dez virgens vai acordar Onde aquelas dez virgens vai acordar As cinco prudentes vai acordar As cinco prudentes vai agora a sair ao encontro do noivo As cinco loucas não vão de sair Porque o que era o principal ela esqueceu O que era necessário Para ela conseguir O que ela queria Ela esqueceu Então quem é você hoje? As cinco loucas ou as cinco prudentes? Quem é você hoje? E as cinco prudentes? A Bíblia diz Que havia uma porta E as cinco prudentes Vai entrar a porta Ei A porta Ela está se abrindo Então não perca tempo Fazendo outras coisas Que não vai te levar a lugar nenhum Porque em outras palavras Jesus Ele está voltando A maioria dos pregadores hoje diz Só chave de casa Só chave de casa Mas ainda eu venho como profeta de Deus Para dizer sobre essa igreja E Jesus Ele está voltando E quem está perdendo o seu tempo aí fora nesse mundo Não vai poder chegar ao reino dos céus E a Bíblia vai nos relatando também de uma história Que um cego Que um cego na cidade de Jericó Ele está sentado E sobre o si Ele tinha uma capa Significava que ele estava pedindo as bolas E nessa capa Ele clamava Porque ele ouvia barulhos Diferentes Mas não é qualquer barulho Que você está acostumado a ouvir hoje Ele vai ouvir agora barulhos diferentes E ele vai perguntar Ei O que está acontecendo aí E um que andava com Jesus Vai dizer Ei É o mestre que está passando Mas eu acho melhor você Ficar calado Porque o mestre Afinal de contas Ele não vai querer escutar o céu Primeira coisa Jesus Ele não pede opinião de ninguém Para ele trabalhar Sabe por que Um que andava com Jesus Por que Porque muitos são chamados Mas poucos são escolhidos E ele vai ouvir isso E cada vez Que alguém Dizia Ei Cala sua boca Era cada vez Que ele gritava mais alto Jesus Filho de Davi Tenha as misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tenha as misericórdia de mim E Jesus Ele vai parar Aquela multidão Porque você não vai precisar De ir até Jesus Jesus vai até você hoje Aquele cego Fez barulho Diferente Quantos Vão começar A fazer barulho Diferente Hoje Para o mestre Para esse problema Para o mestre Para essa dificuldade E dizer Serva minha O que queres Que eu te faça E o mestre Vai parar A multidão E vai mandar Chamar aquele cego E vão dizer Vai Levanta Te tenha de bom ânimo Porque o mestre Te chama Eu não sei Por que você Está parado Você está Estacionado O chamado Que Deus te deu Essa oportunidade Que Deus te deu Não é para você Parar Porque vão tentar Te parar Sim Vão tentar Te machucar Sim Vão conseguir Até falar Mal de você Vão falar Vão falar Sim Mas eu quero Te dizer Uma coisa Jesus Eu estou Nessa caminhada Ele passou Do seu lado Ele passou Junto Com você Então não é agora Que Jesus Ele vai Te abandonar Você vai Cair sim Mas o importante É que Jesus Vai estar Do seu lado Para te levantar Afrontas Vai vir sim Mas Jesus Sempre Estará Do seu lado E Jesus Vai fazer Uma única Pertura Para quem Ele segue Ele segue O que queres Que eu te faça E Jesus Ele está Do seu Hoje Nesse lugar Está perguntando Para quem Crente Hoje Nessa noite O que queres Que eu te faça Eu não vejo Anjos Zoando Eu não vejo Os milagres Acontecendo Mas uma coisa Eu posso te afirmar Eu não vejo Muitas coisas Acontecendo Mas uma coisa Eu te afirmo Jesus Vai descer Hoje Nesse lugar E vai mostrar A glória Porque a Bíblia Diz que Salomão Tinha acabado De construir O templo Quando ele Viu Uma fumaça Saindo do céu Aquilo Representava A glória De Deus Hoje Deus está Descendo A graça A glória Sobre a sua vida Quando os cremes Dessa maneira Faz aquele Barrulho Que Satanás Não gosta Dá um brado Do you blame Do you blame Do you blame Do you blame You blame